A solenidade teve início com a entrada dos formandos e a homenageada. Em seguida, foi a vez das autoridades acadêmicas. Entre eles, o coordenador do curso de medicina, professor doutor Wagner Tellini, e o reitor da Unifeb, professor doutor Oswaldo Gastaldon. Além do pró-reitor acadêmico, professor doutor Anderson Bençal Indalécio. Uma grande alegria para esses alunos, depois de seis anos, uma grande alegria para a Unifeb por estar contribuindo com essa formação e um momento realmente de comemorar, porque foram seis anos e realmente chegamos lá. Trabalho bastante sério, que reúne uma equipe de quase 60 professores há 12 anos e agora estamos formando a nossa sétima turma de medicina, com mais 60 alunos, médicos que certamente se destacarão nos programas de residência, nos programas de atenção à saúde da família. Nos próximos anos, tenho certeza que vamos ter muito boas notícias do sucesso desses garotos. Eu me senti muito feliz e realmente muito grata à T7, porque de qualquer jeito é a eternização do seu nome, né? Turma Elizabeth Garcia Ferreira Roio Marca, T7. Então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecê-los. A Unifeb coloca mais uma turma muito bem formada, com condições de um bom atendimento para a população, à disposição da cidade, da região, para que nós tenhamos cada vez mais uma saúde melhor. A colação de grau foi presidida pelo reitor do Centro Universitário de Votoporanga, professor doutor Oswaldo Gassaldon. Em total, 66 alunos colaram o grau. O momento mais soleno da noite foi o juramento dos alunos. Na profissão médica, guardarei respeito e gratidão. Guardarei respeito e gratidão. E também a outorga do grau conferida pela instituição, através do reitor. Também foi entregue, laurea acadêmica, para a aluna que mais se destacou no curso. Para os formandos e seus familiares, esse foi o momento da realização de um grande sonho e o início de uma nova fase na vida desses profissionais. Vindo um ciclo, mas iniciando o outro aí, cada vez uma jornada com novos desafios, que eu vou buscar cada vez mais conquistar coisas e sempre, principalmente na área da medicina, sempre tratar o paciente com todo o respeito. E é um prazer estar sempre desse lado agora do profissional, né? E a certeza que a gente está... que ele está pronto para servir ao mundo, com a missão única de ser ele mesmo, de ser médico, de ser ponte de cura, ser ponte de amor, ser ponte de luz. É só isso que a gente espera. Essa luta é de todo mundo, minha, dos meus pais, de todo mundo que esteve presente nesse momento. Agora é uma nova fase que se inicia. Sim, com certeza. Espero que seja de muito sucesso e muitas bênçãos. Um orgulho imenso. Valeu a pena o esforço que nós fizemos por ela e vale o quanto pudemos fazer. Um momento único na nossa vida, né? Todo o esforço que nós fizemos valeu muito a pena.